Boa tarde a todos e obrigado, Alex, pelo convite de participar aqui nesta sessão. É um prazer grande partilhar o trabalho que representa um dos capítulos da minha tese de doutoramento, que terminei em Londres no ano passado. Foi também um exercício especial organizar esta apresentação com base num capítulo de uma tese feita em inglês e, portanto, trouxe os meus apontamentos para tentar seguir o raciocínio. Espero não me perder na transição de alguns termos que estou mais, digamos, habituado a repetir em inglês. A apresentação tem este título o negócio do realojamento nas margens urbanas de Holanda, de Angola, e incide precisamente sobre, digamos, as contradições ou os paradoxos nos processos de realojamento dos bairros informais para os campos de reassentamento das populações nas periferias ou nas margens urbanas da cidade, situando toda a gente em relação ao território onde estamos agora a tocar, portanto, na cidade de Holanda, capital de Angola. Uma cidade que desde 2002, desde que a guerra civil terminou, entrou num período de grande infelicência em termos urbanos e de transformação do território, digamos. Tenho, pronto, na altura, com toda essa euforia de construção num período de prosperidade econômica que emergiu, não é? Relativa, sobretudo, aos lucros da indústria do petróleo, Luanda tornou-se num destino importante para muitos migrantes econômicos, estrangeiros, sobretudo dedicados às indústrias cooperativas da construção, dos serviços ou do petróleo, não é? Tornando-se na cidade mais cara do mundo para expatriados durante o período, em 2010, 11, 13, 14 e 15, neste ranking anual elaborado pela Andexa. Em 2012 e 16, ficou em segundo ranking atrás de Tóquio ou Hong Kong, respectivamente. Portanto, é neste contexto que surge toda esta infelicência, este período de grandes projetos de milhares que começaram a crescer com cogumelos à volta do centro da cidade, mas também nas suas margens, neste tipo de projeto de condomínios, de luxo, etc. Promovidos, sobretudo, por investidores privados, mas também pelo Estado, com as novas centralidades, a imagem deste mar de blocos de habitação no Carpoaco, ou este projeto da cidade do Quilamba, também um projeto, digamos, megalómano de 700 e tal edifícios, construídos todos de uma vez, supostamente para acomodar toda uma classe média emergente na cidade, nesta nova fase. Desculpa, Paulo, é uma foto ou um desenho? É uma foto. Ah, ok. É uma foto que eu fiz do helicóptero, não vou, sobre o ano, 2012. Mas a apresentação que faço aqui hoje não está tão focada nos grandes achievements, são nas grandes, digamos, nestes radiosos projetos, etc., que as grandes, digamos, as elites dominantes e os ex-patriados mais privilegiados, ou migrantes privilegiados, fizeram nesta magnífica transformação urbana, mas pelo contrário, questiona o seu papel contribuindo para um problema de exclusão social, que está na sombra de todo este desenvolvimento, ou sobre desenvolvimento, desta cidade africana. O que é certo é que este processo de desenvolvimento também trouxe muito desinvestimento e até a limpeza de muitas outras áreas que tinham de ser abertas para que se usam projetos como este. E, quase de forma também paradoxal, quando Luana, durante o período de guerra civil, era um porto de abrigo, era uma cidade onde não existia praticamente conflito armado, não é? E, por esse mesmo motivo, acolheram a população praticamente todo o país, durante esse período, em setembro de 2002, digamos, portanto, paradoxalmente é no período pós-guerra que a cidade se torna insegura ou traz alguma incerteza para muita dessa população que foi acolhida pela cidade. Portanto, é no período pós-conflito que, na verdade, a instabilidade e a incerteza dos pobres urbanos, digamos assim, se torna mais presente. Este fenómeno dos desolujamentos, digamos assim, é um fenómeno, portanto, historicamente conhecido, é um processo com raízes, talvez no século XIX, quando os primeiros relatos de desolujamentos do centro da cidade surgem, isto é uma planta de 1862, onde vemos que envolvendo a cidade colonial, digamos assim, surge uma série de pequenos pontinhos, não é? Que são a cidade com as origens da cidade informal, já envolvendo o casco mais consolidado colonial, aqui ao longo da Bahia, não é? No nosso pé aqui da Fortaleza de São Miguel. E foi precisamente aqui na baixa, na zona dos coqueiros, aqui no nosso pé, que em 1864 surge um surto de varíola, na altura, portanto, causou bastantes vítimas, bastantes mortes, e as autoridades portuguesas usaram essa fatalidade como uma desculpa para limpar toda aquela área e transferir a população para as zonas minhas periféricas. E, portanto, desde esse momento podemos dizer que a rejeição sistemática daqueles considerados pobres urbanos teve início, ou seja, desde esse ponto que os mocegos ou os bairros informais se tornaram constantemente reláteis, movendo-se progressivamente para fora do centro, ao longo dos anos. E, portanto, aquilo que se vê hoje, estas grandes operações que se vêem hoje não são mais do que uma continuação das operações do século XX, que têm algumas semelhanças. Por exemplo, este projeto implementado no período colonial para acumular populações, digamos, nativas, de alguma forma lembra este tipo de projeto, ou de implementação de projeto, na cidade contemporânea, onde a vontade, quase que vivia da vontade de erradicar as populações mais pobres do centro da cidade, está mais forte do que nunca. O certo é que, à medida que a expansão da cidade continua, vão-se formando estes campos de realojamento nas periferias, nas margens, e cada uma destas casas, ou cada um destes setores, representa uma família, pelo menos que tenha sido transferida de uma outra zona, não é? Mais central. Temos aqui na planta uma percepção desses espaços, portanto, a cidade, o centro da cidade está aqui, com a baía marginal, e depois, os bairros de realojamento do Panguila, do Zango, são os maiores, a esta distância de entre 30 a 40 quilómetros do centro da cidade, mas há outros, também, como se sabe muito, não é? Outros bairros de realojamento, e muitas vezes não é só uma questão da distância, mas sim do tempo, não é? Porque a Luanda, com todo aquele, quase que aquele congestionamento, trânsito, etc., fazer o percurso dos anos para o centro da cidade, portanto, para mim, o centro da cidade pode representar quase três horas, ou mais, portanto, com poucos transportes, etc., portanto, aqui cria-se um problema sério da exclusão social, até porque muita da população perde os seus empregos, ou o acesso ao emprego, ou à educação, não é? O Estado, sobretudo, se concentrar aqui no centro da cidade. O meu trabalho focou-se, sobretudo, num caso de estudo, o bairro da Chicala, aqui representado numa fotografia de final dos anos 60, um bairro, portanto, costeiro, onde se forma naturalmente uma espécie de língua de areia, uma restinga, nesta zona, devido ao processo natural de sentimentação das areias, que ainda com as correntes, do mar, etc., e aqui uma população, sobretudo de pescadores, habitava a Chicala, portanto, uma população muito ligada ao mar, da economia do mar. Durante os anos seguintes, os anos de guerra civil, o que vai acontecer é que essa chegada a tantos milhares de, centenas de milhares de pessoas à cidade, cria-se, portanto, através de um processo de aterro, não é? Este bairro e esta densificação em cima, literalmente, do mar, que leva à condição que se conhece agora, não é? Uma condição que já começa a estar rodeada por novos indivícios, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, numa condição, ao mesmo tempo, muito ligada e próxima do centro da cidade, não é? Estamos aqui na encosta da Fortaleza, com a marginal que anda aqui, com o centro, digamos, de negócios, de emprego, etc., na cidade da Quiga, e a Chicala divide-se nestas três zonas, conhecidas como a Chicala 1, a Chicala 2 e a Chicala 3, como está aqui do lado da da Irã, e, portanto, é um bocadinho este o contexto que me atraiu, no fundo, num estudo e numa pesquisa, para tentar entender não só a forma, ou a história, a forma urbana de um bairro autoconstruído, digamos assim, mas também perceber a sua reciprocidade com a capacidade. Interessava-me esbater os limites entre a capacidade formal e informal, que muitas vezes se cai um bocadinho nessa dicotomia. E uma das formas que encontrei para combater essa perceção foi através de um trabalho de campo muito humorado e longo, e um trabalho produtivo com vários grupos de estudantes, etc., onde numa das nossas ações, através de inquéritos, por exemplo, percebíamos quais seriam os mercados mais comuns, usados pela população ou pelos comerciantes, no fundo, quais seriam os mercados de abastecimento do baixo, não estava essa a intenção, e depois mapear os resultados, não é? E quando começámos a mapear os resultados das respostas que nos deram, começámos realmente a traçar linhas que ligam o bairro à cidade, e é através dessa forma de representação, espacializar toda essa informação, ao invés de transformar a informação em estatísticas, unicamente, o que é importante para nós, pelo menos arquitetos, visualizar a informação e, portanto, a grande parte do nosso trabalho foi, de facto, mapear. Este é um exemplo, temos vários exemplos, mas que não é o tema da apresentação de hoje. Eu gostava de, no fundo, mostrar o que é que está previsto substituir, portanto, a zona que eu apresentei há pouco, ao projeto só digo. Chicala 1, 2, 3. É isso? Obrigado. Sim, pronto. Vocês há pouco viram que havia esta língua, que é o lado da ilha, e depois a Chicala 2 e 3 do lado, aqui. Nossa. Estão deslocado. O projeto é um pouco segreto, não se sabe exatamente qual a versão do final do projeto, eu julgo que não é, não é, mas, da pouca informação que temos, é um bocadinho por aqui, ou seja, se não for exatamente este, o que é certo é que nós, vocês há pouco viram numa fotografia uma série de edifícios em linha que já começam a envolver o bairro e esses são estes, portanto, estes já são construídos e, portanto, os outros virão, não é? Nós já sabíamos que o bairro da Chicala estava em perigo e, aliás, foi essa urgência de documentar um lugar em risco de desaparecer que nos levou a trabalhar lá, e, no fundo, também estamos a fazer um contributo para consolidar um pouco a história e a memória coletiva da cidade, um bairro sobre o qual não havia qualquer tipo de, digamos, registro ou de informação, obviamente, portanto, o nosso contributo foi esse registro. Foi também, no fundo, entender todo este conflito urbano que envolve o caso, não é? No fundo, há tantos projetos do género a acontecer em Luanda que se torna quase impossível traçar ou documentar toda esta transformação. Portanto, a ideia foi olhar para um caso concreto, perceber quais são as, digamos, o que é que envolve uma transformação deste género através de casos concretos, projetos concretos. Neste caso, o projeto de Adar é uma empresa de origens libanesas, com sedes em várias cidades do mundo, que está fixada em Luanda também já desde os anos 80, com fortes ligações às altas esferas do governo, etc., que apresenta este masterplan. Apesar desta imagem ser bastante impressionante, ela é só uma parte do projeto mais alargável, não é? Vocês estavam a ver aquela parte, não é? Mas isto continua por aqui fora. Portanto, há esta vontade de transformar totalmente o perfil da cidade, da costa da cidade. E é um processo que já está em curso, isto é uma imagem tirada dentro da Chicala 3, para os prédios que já começam a envolver, portanto, que são a fase 1 do projeto de Sodino. E aqui num mapa percebe-se também um pouco quais as zonas que já foram desaparecendo, que já não existem, não é? Estão aqui marcadas. Portanto, há aqui uma faixa que já saiu, para o alargamento da estrada, e esta zona ainda está, ainda não existe. E aqui uma planta, algumas plantas de pandila, à esquerda e do zéio à direita, que mostram um tipo completamente diferente de urbanização, digamos, através da repetição, algo que não tem nada a ver com aquilo que são as formas de habitar mais comuns no bairro. E há um trabalho que ainda me falta fazer, mas que também seria interessante para perceber. Toda a rede de ligações que, no fundo, tornam possíveis estes projetos, redes internacionais até de transformação urbana, cada um destes setores, eles são representados com diferentes tons ligeiros, não é? Cada setor, muitas vezes, é alocado ou encomendado a uma empresa de construção, e só nestes exemplos, nós temos aqui tipologias construídas por brasileiros, por israelitas, por sul-coreanos, portugueses, quer dizer, há aqui toda uma rede internacional ou global de fluxos migratórios entre, digamos, que há combinações à extração do petróleo, não é? E muitos destes projetos de promoção imobiliária que acontecem nos terrenos mais centrais, envolvem, nos acordos que são feitos, envolvem a construção de alguns setores nestes campos de realojamento, para deslocar as populações que saem desses terrenos mais centrais, e, portanto, as próprias empresas que têm interesses, no caso, a DAR, que têm interesses na zona da Chicala, é responsável por realojar as pessoas que saem da Chicala, não é? Eu consegui reunir com algum responsável da DAR, no caso, e percebi algumas das questões que te envolvem em todo esse processo. São questões, até em termos jurídicos, podem interessar para a conversa. O fato de o Panguila ser construído a norte da cidade de Luanda, que até 2011 tinha este limite, azul, e depois é alterado o limite para esta linha aqui, no fundo, retirando o Panguila da jurisdição de Luanda. Portanto, o Panguila passa a estar excluído da cidade, portanto, os cidadãos de Luanda que foram transferidos para o Panguila não deixam de ser cidadãos de Luanda, já são cidadãos de Luanda. Portanto, todo esse processo é um processo de alguma violência ao mesmo tempo, é um processo que, às vezes, procura ser um pouco escamoteado, porque se numa primeira fase, pelo menos na Chicala, os despejos eram feitos de forma agressiva, com grandes equipas de bulldozers e um aparato policial, etc., e nesse mesmo dia, ou em vários dias, se transferiam dezenas de famílias, a partir de um certo ponto, a estratégia mudou e passa a ser uma estratégia mais mais suave, ou mais silenciosa, que é a estratégia de transferir família à família, mas não deixa de ser um processo igualmente violento, não é? Porque esta estratégia do pouco a pouco, no fundo, não é tão vistosa ou tão espetacular, mas existe na mesma uma subversão do bairro. O que é certo é que esta ideia, este secretismo, portanto, esta ideia mais silenciosa de relojar ou desalojar a população, acaba por ser uma característica também muito comum na forma como a cidade está a ser transformada. Ou seja, mesmo aqueles grandes projetos que vocês viram, há muito pouca informação. E muitas vezes já há masterplans que encostam a outros e não há, digamos, diálogo para interligar as coisas. Cada empresa faz o seu projeto no seu projeto secreto e, no fundo, só quando é implementada que as pessoas vão ver o que é que está nisto. Este é um exemplo, uma casa no Pamila. As tipologias variam ligeiramente, mas não há volta mais ou menos neste esquema. Aqui são duas casas, na verdade. As casas são muito pequenas. estamos a falar de famílias muito numerosas, não é? Às vezes com seis e filhos. De repente, são transferidas para uma casa com um ou dois quartos, pelo menos, há umas com três, mas se fala de quartos muito meninos. E para piorar as coisas, às vezes, várias famílias são colocadas na mesma casa que também trazem outros tipos de conflitos e de problemas. E aqui entra um pouco uma questão que é a questão opaca também do processo de registro das famílias e depois de transferência, que é também uma prática mais ou menos conhecida, conhecida, que as equipas fiscais que fazem esses registros muitas vezes são equipas corruptas, que acabam por assambarcar algumas das casas, há famílias que ficam sem casa, há várias famílias que são colocadas na mesma casa e eu em algumas entrevistas percebi que existem esse tipo de situações. Não consegui, aparentemente, não se percebe quais são as casas, digamos, que têm esse tipo de situações, porque elas aparentemente são idéticas, mas depois conhecendo um pouco melhor, veremos que aquelas onde não houve críticas ao processo, onde não há qualquer registro de conflito, etc., normalmente são as casas que são que foram angariadas de outra forma, por exemplo, há casas transferidas para famílias que nem sequer viviam nas zonas afetadas pelas demissões ou... Enfim, há aqui todo um processo pouco, claro e até opaco, que vai... que está muito presente nestes... nestes... nestes processos. Também, há pouco a regulação do processo de transferência. Dá a ideia que estes campos de realojamento são... vivem numa espécie de um limbo ou numa zona cinzenta de legislação desde a sua criação, que permite, digamos, alguma falta na forma como isto depois é conduzido. Eu fui falando e deixei passar aqui algumas informações que... também trazem outros assuntos que podem ser importantes. a questão da... daquela mudança de jurisdição, não é? Também traz uma certa... uma falta de perceção das responsabilidades, não é? Se o Panguila deixa de ser um problema de Moanda, quer dizer, ninguém assume a responsabilidade por manter ou gerir este espaço, pelo menos houve queixas nas minhas entrevistas sobre essas situações e depois estou a falar do acesso a escolas ou acesso a infraestruturas de água ou mesmo eletricidade, quer dizer, não há... não se sabe a quem é que se tem que pedir ou a quem é que se faz um queixo, um protesto. No entanto, parece que essa certa confusão ou esse limbo acaba por ser uma estratégia intencional porque permite algumas manobras menos claras e manipulações de, digamos, até de estatísticas que, se calhar, Moanda deixou de ter tantos pobres nas estatísticas porque muitos deles já não são cidadãos de Moanda e depois, se calhar por outro por sua vez, dão origem a uma série de gráficos e estatísticas que mostram que a cidade está num período super crescente em termos económicos, etc. O que é certo é que estes processos de realojamento em Moanda tornaram-se negócios rentáveis eles próprios. apesar de não ser esse o intuito da criação do Zango do Pandila o que é de facto é que as casas estão no mercado ou seja é comum que algumas destas casas sejam depois vendidas pela própria população isto porque há esquemas de negócio como digamos pessoas com mais posses sabem que uma certa zona vai ser demolida então constroem casas nessas zonas ou alugam-nas um inquilino e depois quando chega o momento da transferência ganham uma casa obviamente terão que pagar alguma contrapartida aos tais inquilinos mas torna-se aqui forma-se aqui um negócio imediário num processo de realojamento e isso foi uma coisa que se notou havia queixas por um lado das populações fixadas há mais anos num bairro como a Chicago quando eu falava um bairro pessoas que vivem talvez há 25 anos ou coisa assim e que no fundo são tratadas da mesma forma com as pessoas que chegaram na semana passada e que têm os mesmos direitos de relojamento isso teria também depois conflitos internos há pessoas também que se queixam do facto daquilo que é apresentado digamos numa fase de negociação num papel depois não é exatamente aquilo que as pessoas encontram e por aqui se começa a perceber que realmente há toda uma cadeia digamos assim que cobre o processo de negócio quase que imobiliário nestes processos desde a venda ou o aluguer das casas de relojamento como aos terrenos das zonas de onde saíram as casas e isto é uma característica intrínseca digamos ao modus operandi de Luanda questões urbanas isto acontece acontece um pouco por toda a cidade esta ideia de criar um negócio não é que se pode também reconhecer como uma espécie de estratégia de sobrevivência obviamente as pessoas percebem que é inevitável terem que sair e procuram que nesse processo tenham algum lucro digamos assim portanto todos os envolvidos nestas transações acabam por sair de lucrar de alguma forma ou muitos deles acabam por lucrar com esses processos para a minha surpresa fui-me a perceber dessas dessas manobras ou dessas estratégias sobretudo porque ele notava poucos movimentos de resistência contra os despejos contra estes processos parece que as pessoas investiam mais energia na formulação de estratégias que assegurassem digamos uma casa e que depois pudessem de alguma forma lucrar com essa casa do que digamos tentar resistir a esse processo é óbvio que existem certos grupos pequenos grupos que resistem mas não muito eficaz digamos assim bom para para também complementar este lado mais paradoxo do processo de planejamento confrontei numa entrevista um arquiteto responsável de um projeto a dar pelo projeto só digo onde perguntei se tinha noção ou conhecimento de algum de alguma atividade mais opaca ou clandestina digamos assim no processo de registro antes dos despejos ou mesmo de venda informal das casas e coisas assim ao que o arquiteto respondeu para mim de forma surpreendente foi dizendo está tudo vendido está tudo vendido como assim ele se podia elaborar um pouco mais sobre essa frase e o que percebi foi que o processo de ter se tornado também tão lento na forma como pouco a pouco são retiradas as famílias tem a ver também com o aumento do custo dos terrenos no caso do Zango por exemplo onde as casas têm que ser construídas isto porque esses terrenos já estão alocados ou comprados por certas pessoas digamos devem ter não sabemos quem são os proprietários daqueles terrenos mas é óbvio que a empresa que faz o relojamento porque tem interesses com certo terreno é obrigada a relojar a população segundo o modelo e o plano por exemplo do Zango para isso tem que comprar áreas de terreno que são privadas e o custo dos terrenos no Zango o Zango ficou dentro da jurisdição de Luanda portanto se calhar cobrou um número mais alto do pandil o arquiteto da Darmus trouxe basicamente com dificuldades em realojar as pessoas por os custos os terrenos são altíssimos e portanto diz ele que desde o Zango até ao Rio Goanza mais assuntos está tudo vendido e portanto para completarem o processo de relojamento o que estavam a fazer e aqui uma imagem de que esse arquiteto me chamou a atenção eu depois procurei os jornais eles todos os dias compram um jornal de Angola e nos anúncios classificados procuram casas no Zango que estejam à venda e portanto compram as próprias casas que eles próprios construíram também acabou por ser assim um processo até um bocado insólito o arquiteto o arquiteto preferiu que estas casas estão à venda por 15 ou 20 mil dólares e que lhes custaram 7 ou 8 mil para construir mas mesmo assim fica-lhes mais barato comprar casas que eles próprios construíram do que comprarem os terrenos para depois construírem as casas e portanto também para concluir são estes processos um pouco digamos insólitos estes negócios dos desalojamentos em Luanda que tornam um bocadinho interassociáveis aquilo que são o mercado imobiliário formal do informal quer dizer há aqui uma questão mais híbrida e mais complexa por um lado estas grandes construções estes grandes projetos de práticas de promoção imobiliária promovidas por empresas estrangeiras ou oficiais de altas elites angolanas que lucram com a economia do petróleo que ao mesmo tempo são cúmplices de um problema da exclusão social pelo que estou aqui a mostrar mas por outro lado nem toda a população desalojada é digamos vítima dessas políticas urbanas insensíveis pelo contrário algumas lucram com essas ações supostamente de segregação social o que traz também uma certa complexidade entre estes mecanismos de sobrevivência estes mecanismos de lucro e de poder que são talvez mais uma camada de perceção nesta ordem urbana híbrida e complexa de urbana obrigada Obrigado.